Eu tenho secretos A te revelar Desde a primeira vez Em que te vi Mas Eu não sei confessar Tudo o que sinto por ti Algum dia eu direi Que te amo com fervor E que não sei viver sem teu amor Algum dia eu direi Ao beijar os lábios teus Nunca mais tu fugirás dos braços meus Meu amor, nesse dia me dirás Apertando a minha mão É teu amor Só teu meu coração Nesse dia me dirás Apertando a minha mão É teu amor Só teu meu coração Apertando a minha mão Apertando a minha mão Apertando a minha mão